Música Vocês já pararam pra pensar que a grande oportunidade da vida de vocês poderia estar exatamente no momento mais difícil dela? Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e vou mostrar como o nosso pensamento e a forma de encarar a vida tem o poder de mudar tudo à nossa volta. Há quase três anos, no dia 27 de dezembro de 2014, eu estava indo fazer uma viagem de carro com meu namorado, nossa primeira viagem juntos, de Réveillon. E a gente decidiu sair bem cedinho, por volta das cinco e meia da manhã, pra não pegar trânsito, e assim foi feito. Eu desci com duas bolsas e eu resolvi colocar uma no porta-malas, porque o carro já estava muito cheio. E aí, no momento que eu estava colocando o seu no porta-malas, uma moça estava voltando da balada e ela tinha bebido alguns drinks, e aí ela perdeu o controle do carro dela e acabou me prensando contra o carro do meu namorado. Nesse momento eu caí, esperei por ajuda e fui pro hospital. E aí eu tive que passar por uma cirurgia de 14 horas de duração. Antes de eu entrar na cirurgia, eu cheguei pra médica. Eu não vou morrer não, né? Porque eu não despedi de ninguém ainda. E ela me falou, não, fica tranquila. Era só o que eu conseguia pensar. Eu estava tão assustada, mas eu fui tranquila. E as 14 horas de duração da cirurgia foram bem pesadas, assim. Eles tentaram salvar a minha perna por tudo, mas eles não conseguiram. Eles, inclusive, tiraram a minha safena. Eu tenho uma cicatriz grandona nessa perna. Mas não foi possível. Então, eles tiveram que amputar. E a partir de agora, o que eu vou contar pra vocês é como minha vida mudou totalmente a partir daquele dia. E como eu me tornei alguém que ama desafios, alguém que aproveita a vida ao máximo. E, mais importante, alguém que encontrou um verdadeiro propósito de vida naquele dia. Meus pais chegaram pra me dar a notícia da amputação, 6 horas da manhã. E a minha reação, assim, de cara, foi falar Tá bom, graças a Deus que eu estou viva, né? Era só o que eu conseguia pensar. Era agradecer e agradecer. Eu senti um alívio tão grande de não ter perdido a minha vida naquele dia que eu não me vi no direito de reclamar por ter perdido uma perna. Eu tinha várias incertezas, assim. Eu não sabia como ia ser. Eu não conhecia nenhum amputado. Eu não sabia como era uma prótese. Se ela era cinza, se ela era bege. A minha hoje é brilhante, né? Mas eu não sabia. E eu não sabia se eu ia ficar bem, como que ia ser tudo. Mas eu resolvi não sofrer por antecipação. Eu falei assim, Vamos encarar cada dia de uma vez. Vamos ver como é que eu estou. Agora eu só consigo agradecer. Não vamos pensar no amanhã. E foi assim que tudo aconteceu. Mesmo no meio de tantas incertezas, eu ainda tinha várias certezas. Que cada dia mais, à medida que eu ia ficando no hospital, eu pensava e falava, Gente, isso não é nada perto da minha vida. O que é perder uma perna? Sendo que eu estou aqui, que eu tenho todo mundo que eu amo, eu podia ter ido embora sem ter despedido de ninguém. E isso me deu muita força na minha recuperação. A minha recuperação não foi fácil. Eu achei que eu ia chegar lá, ia colocar prótese, saia andando. E eu tomei um susto. Porque fora as dores que eu já sentia, dor fantasma, era muito difícil equilibrar com a prótese. Era muito difícil andar com a prótese. Doía muito. Mas eu queria muito andar. Então eu chegava em casa, doida para tirar a prótese, e eu não tirava. Eu ficava com ela o dia inteiro. E assim, rapidinho, eu voltei a andar. Eu fui aos poucos, voltando a fazer tudo o que eu já fazia. Foi muito legal, porque aos meus 20 anos, eu pude reaprender a fazer coisas que eu jamais tinha pensado sobre elas. Como, por exemplo, andar. Eu nunca tinha parado para pensar que o nosso braço acompanha a nossa perna, ou que quando a gente vai subir uma rampa, o nosso tronco tem que acompanhar o nosso corpo. E foi muito especial para mim isso. Foi muito valioso. Eu falava, eu agradeço muito por estar vendo como essas coisas são incríveis, e por estar dando tanto valor a coisas que, até meus 20 anos, eu achava tão pequenas. E aí eu voltei a fazer tudo o que eu já fazia, e comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, como dançar, surfar, andar de skate. cada dia, eu inventando uma coisa nova. Eu me comprometi comigo mesma. Eu não vou deixar a bola cair. Eu vou ficar firme. Eu quero surpreender a mim mesma e a todo mundo que está à minha volta. E eu acho que isso foi possível, mas tudo isso foi possível graças a quatro lições que eu levei comigo todos os dias e que tiveram um papel fundamental nisso tudo. A minha primeira lição foi não supervalorize o que não é essencial para você. E isso cabe várias interpretações, mas duas eu acho bem importantes. O primeiro tema que eu quero falar é sobre problemas. A gente, todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por um problema agora, ou tem problemas enormes dentro de casa. Só que a gente não precisa dar um peso muito grande para eles. A gente pode simplesmente escolher como é que a gente quer encarar esses problemas. Eles não precisam ter um peso enorme. Você não precisa perder o seu dia inteiro estressado, bravo por causa desse problema. Deixa ele ter um peso menor. E a segunda coisa sobre supervalorizar é a nossa beleza. Até meus 20 anos, eu sempre fui focada em corpo. A gente sempre quer um corpo melhor. A gente está ali malhando, exercitando. Estou insatisfeita com uma gordurinha. E quando uma coisa dessas acontece, quando a gente sofre um acidente que a gente vê que a gente podia ter perdido a nossa vida, a gente fala, meu Deus, que bobagem. Para que eu ficava me importando com isso? Isso não é nada. Cada um tem suas imperfeições. É assim que a vida é. É muito mais legal cada um ter um nariz, uma gordurinha, um tipo de corpo. Imagina se todo mundo fosse igual. Ia ser tão sem graça, né? Eu tenho muito orgulho da minha perna, da minha cicatriz, e de todas elas, do meu rosto que eu tenho no joelho, porque isso está contando a minha história. Aqui que está a minha história, pelo que eu passei, os meus tombos, os meus acertos. E eu acho que a gente devia pensar mais nisso do que querer sempre melhorar, e melhorar, e melhorar. A minha segunda lição, né, que eu tirei para a minha vida, é que se você tem uma ideia, seja ela qual for, ou um sonho, vá atrás dela, porque pode ser sua última chance. Quando eu sofri o meu acidente, eu tenho dois exemplinhos que são pequenos, mas representam muito isso. Quando eu sofri o meu acidente, eu tinha acabado de trancar uma faculdade de administração, que eu tinha entrado e fiz um ano e meio, mas meu sonho sempre tinha sido fazer jornalismo. Mas eu não quis fazer jornalismo, porque era muito difícil, dar certo, era uma profissão complicada, e aí eu fui tentando. E não dei certo em administração, eu estava fazendo cursinho, e aí dois dias depois do meu acidente, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer jornalismo rápido, é o meu sonho, é o que eu amo. Eu ia ter morrido com 20 anos sem fazer o que eu amo, eu ia gastar dias da minha vida sem fazer o que eu amo, preocupada com o retorno que isso ia me dar. Qual o sentido disso? Eu quero ser feliz. E era algo que eu tinha muito certo. E o segundo exemplinho, é uma coisa muito curiosa, mas a primeira coisa que eu queria fazer depois do meu acidente era fazer uma tatuagem. E ninguém estava entendendo. Como assim tem tanta coisa para ela fazer? Por que ela quer fazer uma tatuagem? Mas, logo antes do meu acidente, eu queria fazer uma tatuagem. E eu falei, ah, não vou fazer, estou muito nova, vou arrepender com certeza mais para frente. E aí eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu ia deixar de fazer por uma bobagem, por medo de arrepender. Então eu fui, com as duas muletas, ainda sem prótese, no estúdio de tatuagem, e fiz três de uma vez. Agora eu já estou com dez, e não sei quando eu vou parar. Mas esse pequeno gesto, isso para mim, representou muito, porque representou uma liberdade. Eu estava aprisionada nas coisas que eu tinha medo de fazer por medo de arrepender. E quando eu vi que a vida é tão frágil, eu falei, eu não posso fazer isso. Vamos aproveitar. A minha terceira lição, e que é super importante para mim, é sobre medo. O medo está sempre aqui. Cada um tem seus medos. Medo é uma coisa totalmente individual. Tem gente que tem medo de perder alguém, tem gente que tem medo de algum animal. E eu, depois do meu acidente, eu desenvolvi um medo muito grande. Um de carro, eu fiquei com medo, sem noção espacial, mas o maior foi de avião. e era um pânico, é difícil explicar para quem talvez nunca sofreu disso. Mas minha mão suava, eu passava mal, eu chorava, era muito difícil para mim. E aí, meu primeiro trabalho fora de Belo Horizonte, eles me convidaram para um desfile em São Paulo. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, meu Deus, meu desfile, como é que vai ser isso tudo? Eu falei, eu acho que eu não vou. Eu vou inventar uma desculpa, vou falar que eu estou doente, porque eu estou com muito medo, eu estou pressentindo algo ruim, eu acho que não vai dar certo. E eu fiquei uma semana pensando no que fazer. E aí, eu decidi ir. E foi muito importante isso para mim, porque eu ter ido foi o pontapé, foi o que me libertou, foi o que tornou possível a minha vida ser assim hoje. Eu viajo semanalmente, eu viajo, às vezes, várias vezes por semana, eu faço voos internacionais sozinha. E isso, talvez, não teria sido possível, nada disso teria acontecido se eu tivesse deixado o medo me vencer naquele dia. Eu falo que talvez o medo fique comigo, para o resto da minha vida. Mas o que eu sempre vou poder escolher é como eu enfrento o meu medo, como eu encaro o meu medo. Tem uma frase que eu levo sempre comigo, que é, corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que tem medo e que mesmo assim vai lá e faz. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Medo de arriscar, medo da mudança, medo de mudar de trabalho, de casa. Isso me leva à minha última lição, e que para mim é a mais importante, talvez resuma tudo, que é sobre mudança. Mudanças acontecem. A todo momento. A hora está passando, tem alguém mexendo, a mão, a cabeça. E tem mudanças de todos os jeitos, mudanças grandes, pequenas, boas, ruins, algumas que a gente escolhe e outras que não. O que a gente sempre vai poder escolher é como a gente age depois dessas mudanças. Eu perdi a minha perna. Não foi uma mudança que eu escolhi, foi uma que aconteceu comigo. Mas naquele momento eu estava lidando com um fato, nada do que eu fizesse ia trazer minha perna de volta. Nada. Eu tinha perdido. Eu podia ficar triste, perguntar por que comigo, bem naquela hora, eu indo viajar, ou eu podia falar, bora, ver o que está me esperando, ver como é essa vida, esse mundo, que eu não sei como vai ser. Isso é muito legal. Isso mudou tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse enfrentado a minha mudança com otimismo, eu não estaria aqui hoje, talvez minha vida estaria totalmente diferente do que ela está hoje. depois dessas quatro lições, começou a pesar muito para mim, assim, eu quero ficar perto da minha família, dos meus amigos em casa, eu valorizo tanto eles, nossa, eu vejo como a nossa vida é valiosa, eu quero aproveitar cada segundinho, mas ao mesmo tempo eu estou viajando mais do que o normal, eu estou ficando mais conhecido do que com as pessoas que eu amo, e por que eu estou fazendo isso tudo, para quê? E o que me motivou e me motiva até hoje é saber que eu posso ajudar pessoas. Eu posso ajudar tanto pessoas que estão na mesma situação que eu, ou pessoas que não estão, ou pessoas que só estão precisando, talvez, de um estímulo para viverem com liberdade, para se aceitarem. É isso que me motiva todos os dias. Eu tenho tantos planos, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda, porque quando eu sofri meu acidente, eu falei, eu não sei por que isso aconteceu. cada pessoa me falava uma coisa, eu não sei, mas eu quero levar isso como uma missão. Eu quero pegar esse fato ruim que várias pessoas consideravam, esse acidente, uma coisa ruim que tinha acontecido comigo, e quero tornar a missão da minha vida. Eu quero fazer disso um verdadeiro propósito. E é para isso que eu estou aqui. E vocês? O que vocês estão fazendo dos momentos difíceis da vida de vocês? Obrigada. Aplausos Obrigada.